Não, nós não estamos na Antártica, mas quem entra no estande do CNPq, na Avenida da Ciência, no Centro Comunitário da Universidade de Brasília, tem a sensação de pisar no continente gelado. É a exposição Quando Nem Tudo Era Gelo, novas descobertas no continente antártico, uma das iniciativas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Camadas de gelo de milhões de anos de idade, então é bem provável que tenha alguma coisa. O espaço reúne 160 peças do Paleo Antar, projeto do Museu Nacional, vinculado ao Programa Antártico Brasileiro e financiado pelo CNPq. A maioria dessas peças foram coletadas em projetos que sucederam à enorme tragédia do Museu Nacional, que foi em 2018. Mas nós temos, inclusive, algumas que foram resgatadas do Palácio e estão aqui expostas para o visitante. Após passar por uma reformulação, a exposição exibe exemplares de fósseis descobertos e coletados por equipes do Paleo Antar, na região Antártica, entre os anos de 2015 e 2018. Objetos capazes de transportar quem os observa para 90 milhões de anos atrás. E para além dos objetos de pesquisa, é possível conhecer os navios da Marinha do Brasil que levam pesquisadores para a Antártica e vivenciar como é acampar e atuar na área de paleontologia. E esse programa consegue fazer isso, alinhar os atores e mobilizar os cientistas de ponta do Brasil, que estão conectados internacionalmente fortemente, para que juntos possam trazer aí o que a ciência traz também, que é o conhecimento.